Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Hoje nós vamos falar sobre lupus. Eu sou Tereza Gomes e que prazer poder estar aí falando com você e abrindo o nosso espaço para você que está aí em casa. Essa é a Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus há 24 anos. Nós estamos muito felizes porque agora nós estamos no ar no canal 5.1 Digital no Rio de Janeiro, canal 51 em São Paulo e canal 22 em Belo Horizonte. Todos digitais, Boas Novas aí, crescendo e prestando conta da sua semeadura, do que você tem feito para nos manter no ar, para que a gente esteja aqui fazendo essa programação cristã de qualidade. Então, um grande abraço hoje vai para você que é semeador da Boas Novas, que acredita nesse projeto de comunicação cristã e que entendeu qual é o chamado e está indo na contramão do mundo junto com a gente. Um grande abraço. Eu sou Tereza Gomes. E para conversar aqui comigo sobre lupus, eu tenho Carlos Andrade, que é reumatologista, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Fábia Martins, que é dermatologista, muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Na música, meus amigos, Ministério no Santuário, Rafaela e Leonardo, muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês sempre. E na cozinha, também conhecido nossos, Lucas Lessa, que vai nos ensinar a fazer hambúrguer artesanal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Adoro, quando vem essas receitas, gente. Vamos lá, lupus. É um nome que todo mundo já ouviu, mas eu acho que muita gente ainda sabe pouquíssimo sobre. Então, vamos começar pelo começo. O que é? Como a gente define? Então, eu estou aqui com a Fábia também, ela vai me ajudar? Claro, uma vai complementando a outra. Na verdade, o que acontece? O nome lupus vem de lobo, né? E aí tem duas formas de ver isso. Seria alguma coisa, tipo, como se fosse uma doença que a pessoa fica machucada, como se tivesse sido agredida por lobo. E aí tem as lesões cutâneas, que ela vai falar mais do que eu, provavelmente, que são causadas nessa doença e dão esse aspecto na face. E também eu já vi essa definição dessa palavra de lupus começou no século XIII, com o cirurgião italiano, que descreveu essas lesões e aí depois foi divulgando e a doença foi ficando mais conhecida. Mas eu também já vi essa definição do lupus como se você tivesse alguma coisa, tipo o focinho do lobo, a lesão no rosto, não sei se ela concorda. E é interessante que, é importante estar o dermatologista que chama muita atenção à pele, mas é que na realidade a gente não está falando de uma doença, né? Na verdade, a gente teria basicamente, a gente poderia dividir que tem o lupus do reumatologista, que é o lupus eritematoso sistêmico, e tem uma doença da dermatologia, que ela vai poder falar mais, que é o lupus discóide, o lupus bolhoso, que são as lesões que são mais restritas da pele. E o que a gente tem que ficar de olho, nós temos que sempre ter esse em mente, que 5, 10% desses pacientes que têm a doença só da pele, ou seja, que não é sistêmico, que não envolve os outros órgãos do corpo, podem virar a doença que envolve os outros órgãos do corpo. Por favor. Exatamente. Na maior parte das vezes, muitas lesões de pele se confundem com outras doenças dermatológicas. Então, isso é que é o X da questão, né? Ainda tem isso. É, a questão da psoríase, muitas micoses, ranceníase, né? Muitas doenças corriqueiras até, às vezes se confundem, as pessoas ficam muitos anos tratando, até que esses 5 a 10% se manifestam e elas descobrem que vinham tratando lupus de maneira errada e acabam evoluindo nesse percentual que ele falou. Mas, assim, como dermatologista, a gente tem muita oportunidade de ver os lupus das formas cutâneas e uma coisa, assim, um percentual muito grande. Entendi. Mas, assim, como é que pega lupus? É hereditário? É um vírus? É uma bactéria? O que que acontece? Ela está dentro do grupo das doenças autoimunes, né? Pronto. Que seriam aquelas doenças causadas pelos nossos anticorpos mesmo. Todos nós produzimos anticorpos, só que quem é saudável elimina esses anticorpos. Quem tem a doença acaba que esses anticorpos não são eliminados e nos agridem. E o nome sistêmico, eu quero deixar bem claro, que é diferente do lupus cutâneo, que é restrito, significa que está envolvendo vários sistemas. Então, vai muito na reumatologia por causa da parte musculétrica, por causa da dor articular, da dor muscular, mas ultrapassa isso podendo atingir rins, sistema nervoso central, coração, pulmão, fígado, o que vocês imaginarem. O que arrisca mais, só uma coisa que eu tenho que deixar, o que preocupa mais o reumatologista é a parte renal e a neurológica, que são as duas principais causas de mortalidade nessa doença. Vocês podem ver aí em casa que a gente não está falando de nenhuma brincadeira. Doença é séria, precisa ser considerada e tratada. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Agora eu queria ouvir uma música, a música Tu És o Cristo, do CD Solução. Então, por favor, o violão, o estrenate, tudo de vocês. Amém. Vamos. Cristo. 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 Canta pra Ele. Cura, restaura, Mestre, Salvador Ama, perdoa, nome sem igual Redime, liberta da morte Resurgiu Cristo, Cristo Nome sem igual Tu és o Cristo, ressuscitado és Tu és a glória, reinas com poder Só em Teu nome, Deus, saltos podemos ser Tu és o Cristo Tu és o Cristo Nome sem igual Nome sem igual Cura, restaura, Mestre, Salvador Ama, perdoa, nome sem igual Redime, liberta da morte Ressurgiu Cristo, Cristo Nome sem igual Tu és o Cristo, ressuscitado és Tu és a glória, reinas com poder Só em Teu nome, Deus, salvos podemos ser Tu és o Cristo Tu és o Cristo Outro tão grande, não há Outro tão forte, não há Não há ninguém que se compare a Cristo Só Tu és o grande Deus Pois Teu é todo o poder Não há ninguém que se compare Mais alto que o Teu nome Mais alto que o Teu nome, Cristo Aleluia Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tu és o Cristo Ressuscitado és Tu és a glória, reinas com poder Só em Teu nome, Deus, salvos podemos ser Tu és o Cristo Tu és o Cristo Tu és o Cristo Outro tão grande, não há Outro tão forte, não há Não há ninguém que se compare a Cristo Só Tu és o grande Deus Pois Teu é todo o poder Não há ninguém que se compare Voltamos Um espaço feminino numa das horas que muitos preferem Estamos agora na cozinha com o nosso amigo Lucas Seja muito bem-vindo de novo Obrigado por sempre trazer coisas muito gostosas Nada que isso, obrigado a vocês Hoje nós vamos aprender a fazer hambúrguer artesanal É, a receita é bem fácil, simples e todo mundo gosta de hambúrguer Verdade, tá difícil pra não gostar de hambúrguer Então vamos lá, é difícil, é muita coisa? Não, bem simples A gente vai fazer uma manese Segura aí então que a gente vai falar agora o que a gente precisa Pra fazer o hambúrguer artesanal Precisamos então de pão de hambúrguer 165 gramas de carne moída 100 gramas de bacon fatiado 100 gramas de queijo serra da canastra 2 ovos 500 ml de óleo 60 gramas de cebolinha 1 limão Tomate Alface americana E sal E pimenta A gosto Lembrando você que está em casa Se foi muita coisa Não deu tempo de anotar Desespera não Que daqui a pouco está tudo lá no nosso site E esse programa também Vai estar lá no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Esse Todos os outros Da Boas Novas E do Espaço Feminino Também estarão lá Então fica tranquila Aprende a fazer E daqui a pouco você anota Beleza? Beleza Vamos lá Diz aí Então Para começar Para você ter um bom hambúrguer Uma boa preparação As coisas mais importantes São o pão A qualidade do seu pão E a carne A carne a gente faz um blend O que é um blend? O blend é a mistura de carnes Perfeito O hambúrguer para ser suculento Ele precisa de uma certa porcentagem de gordura Então quando você for no açougue Ou se você tiver um moedor Ou quiser cortar na faca Você faz uma mistura A mistura que eu tenho aqui É 70% de carne bovina Que é o patinho E 30% de bacon Eu só pego a gordura do bacon Só para ele trazer mais suculência para a minha carne Para não ficar aquela carne ressecada Sim Quando você morde Você sente aquele líquido saindo Legal O pão Normalmente pão de hambúrguer É uma coisa que está super em alta Com o food truck A galera usa O pão de brioche Que é um pão feito de leite Que ele é bem fofinho Aqui eu trouxe Um pão diferente Você pode usar o pão que quiser É um pão de mandioca Ele é feito de farinha de mandioca Ele é mais saudável Tá vendo só É um hambúrguer com bacon Com bacon Mas é saudável É saudável Ele é craque de fazer isso Eu preciso dizer que Ultimamente que ele esteve aqui comigo Ele fez barriga de porco Ai tinha um purê de taioba Que era verde Super saudável E um vinagrete Super saudável Ah ele aí Então vambora Vamos lá então Primeiramente eu gosto de dourar o pão Que ele segura Quando você coloca algum molho Ele fica bem crocante Legal Frisdeira um pouco quente Só um pouquinho Só para dar uma coisa E esquentar ele um pouquinho Hum Pãozinho torrado Já começou bem né Enquanto o pão está torrando Eu só vou mostrar mais ou menos A base da maionese Para a gente bater A gente vai precisar De dois ovos Abre aí Meu Deus Estou ficando no piado São dois ovos Com Com gema E clara Tem gente que prefere Usar só a gema Mas Não é necessário Você descartar a clara Ele vai dar a consistência Da mesma maneira Perfeito Fica a dica São dois ovos A quantidade Eu vou fazer no caso Uma maionese de cebolinha Você pode fazer maionese Do que você quiser Maionese de cebolinha Você pode fazer maionese De páprica Você pode fazer maionese De curry O que tiver De salsa Aí a gente vai usar Um pouco de cebolinha 60 gramas Pode cortar de qualquer jeito Que ela vai ser batida É Não vai fazer diferença né Suco de meio limão Para você dar um pouco De acidez na maionese Gente até aí Simples né Bem simples A maionese A maionese consiste Mesmo numa mistura Numa emulsão fria Sal A gosto E um pouco de pimenta Do reino moída na hora Pimenta do reino moída na hora Dá todo um tchan né Dá um sabor diferente A gente vai começar a bater isso A gente vai começar a bater E vai adicionando o óleo Aos poucos Até criar A consistência Deixa eu me meter aqui gente Olha aqui Como é que está esse pão Ele fica bem crocante Dá uma corzinha Dá uma corzinha Só para vocês entenderem Qual é O ponto né Não passar Não deixar de menos Aqui Vamos embora Vamos lá então Então Vou começar a bater A velocidade Que eu vou começar a bater É mínima Não preciso colocar Uma velocidade tão alta É mínima E média Mais ou menos E a gente vai adicionando O óleo aos poucos E ele vai dar o ponto Assim espero É O óleo aos poucos E a gente vai dar o ponto É que eu vou começar a bater Já tá pronto. Já tá pronto. Você sabe o ponto certo da maionese quando a hélice começa a prender. Você viu que chega um certo ponto que é porque a galera não vai conseguir escutar o barulho. Ela para de bater. Você vai notar, Ricardo. Vai notar. Deixa eu te perguntar. A gente botou ovo, cebolinha, limão. Limão, sal e pimenta do reino. Onde é que ele ficou branco assim, gente? É da clara, né? Da clara. Da clara. E se você quiser dar uma cor mais forte, a cebolinha não tem tanta clorofila como a salsa. Você adiciona um pouco de folha de salsa que ele vai ficar um verde bem vivo. Bacana, bacana. Vamos lá? Vou fazer a carne de hambúrguer. Para a carne de hambúrguer, bem simples. Temperou essa carne? Então, a gente tempera ela na hora, na frigideira. Sal e pimenta do reino, para tentar potencializar o sabor da carne. Perfeito. Frigideira quente. Você pode preferir ou azeite, ou manteiga, ou óleo. Aí fica a seu critério. Só uma. Como eu acho que, já que tem bacon, a carne mesmo vai soltar gordura, então não precisa muito. Não precisa muito. Bem quente, para caramelizar ela. Oh, Jesus. A carne, também sobre o peso. É o peso que você desejar. Eu estou acostumado a trabalhar com esse peso no restaurante. O que você faz ficar assim, redondinho, bonitinho, porque eu em casa... Então, a gente tem um aro. Ah. Aqueles aros redondos, você escolhe o tamanho, a gramatura da carne, aí fica a sua escolha. Legal. Ó, tem que fazer esse barulho. E eu tenho uma sítio que eu aprendi no meu restaurante. A gente faz um furo com o próprio dedo, no meio da carne. E se você quiser, adiciona um pouco mais de gordura. Porque quando você vira, já tem aquela gordura e ela solta e ela dá o mesmo ponto para a carne. É uma... Segredos de restaurante para você fazer em casa. Olha isso. É só um... Estou aprendendo, gente. Com certeza vou testar isso em casa. Essa maionese... Essa maionese é muito simples. Para o ponto para o hambúrguer. Apenas sal. Não precisa temperar dos dois lados. Eu ia perguntar isso. Olha aí. Não precisa. Basta um lado só. A carne vai absorver isso tudo. E um pouco de pimenta-do-reino. Que cheiro que já está subindo, gente. Vocês não sentem aí em casa. Porque ela já tem bacon também. Então você não precisa incrementar, colocar salsa, colocar as coisas dentro da carne. É basicamente isso. Essa hora da tarde, você é em casa. Está batendo já a fominha da tarde. Ou você já está pensando no que fazer para a janta. Mulher que está em casa. Até agora eu não vi nada que a gente não pode encontrar em casa. Talvez o queijo, mas aí pode substituir por qualquer queijo. Pode substituir por qualquer queijo. Queijo prato. E o queijo da Serra da Canastra é só a região da Ongelié de Minas. Não torna tão especial e tão difícil de encontrar assim. Então, tudo coisas que você provavelmente tem em casa. Exatamente. Para o resto da composição do meu hambúrguer. Eu vou utilizar a maionese que eu fiz. Tomate cortado em rodela. E a alface americana. Eu gosto bastante dela porque ela é bem crocante. Ela dá um diferencial. E o bacon, ele tem uma... A gente tem um macete. Eu fiz ele no micro-ondas. Ah, eu faço também. Faz também no micro-ondas. Falei, gostei disso agora. Me senti chefe. Papel, toalha, micro-ondas. Ele fica sequinho. A consistência dele é ótima. Crocante. Exatamente. E sem sujeira, né? Enquanto está fazendo ali, eu vou começar a sua montagem. Ficou tipo um creme mesmo, gente. Ficou realmente uma maionese. Essa maionese na geladeira dura quanto tempo? Já que a gente já está pensando no avocado. A maionese de ovo, ela dura aproximadamente dois dias na geladeira. Então não adianta fazer muito. Não adianta fazer muito que você vai perder. Não congela não, né? Não, a maionese a gente não congela. Tem também uma maionese que ela é feita de leite. Você pode fazer ela com leite. Substituir o ovo por leite. Aí você ganha um pouco mais de vida com ela. Ela dura aproximadamente até uns cinco dias, cinco, seis dias na geladeira. Não muda muito, não. Não muda muita coisa. Mas é melhor do que você comprar uma maionese, você fazendo, você dá o sabor que você quer. Legal. Lembrando, enquanto a gente está aí terminando de fritar esse... Olha isso, gente. Ele bem caramelizado, bem douradinho. Eu gostaria de chamar você. Não sei se eu vou conseguir falar, porque minha boca está cheia d'água. Eu vou até ficar longe daqui, para não ficar babando em cima da comida. Eu vou me constar aqui atrás para chamar você que está em casa para participar do Espaço Feminino. A gente está aqui porque você aí assiste primeiramente, mas manda suas sugestões, e-mail, receita. Tereza, bota o Lucas para fazer tal coisa aí para mim. A gente faz. Bota ele para se virar. Mande seu e-mail, mande sua sugestão, mande um tema que você queria ouvir a gente falando aqui. A gente vai ter grande prazer em atender a sua solicitação. Nosso e-mail é o Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 21, 2112-6222. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos em aplicativos para iOS Android, enfim, se você conhece alguém fora do Brasil que gostaria de assistir ou queria aprender a fazer isso, é só dar o link. Temos o nosso site. Não tem por que não achar a gente, né? Então, dá essa moral aí para o Espaço Feminino. E, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que continuar longe, que a boca ainda está cheia d'água. Caramba! Quando eu viro ele, eu adiciono o queijo. Aí, tem alguns macetes. Se você preferir o queijo mais derretido, você pode abafar com uma tampa de panela e botar um pouco d'água, porque a tampa é redonda, o vapor circula ali dentro e derrete o queijo. Gente, eu tinha que estar com um caderninho aqui hoje para anotar essas coisas. Lucas, depois a gente tem que conversar, eu não tenho que dar esse problema para anotar tudo isso, pelo amor de Deus! Verdade! Eu gosto de colocar a alface americana ou a folha que você quiser, a rúcula, na base, porque a carne vai soltar muito suco quando sair dali. E o pão não vai ficar melado, né? Exatamente. Desmanchando. São alguns pequenos macetes que você consegue melhorar a qualidade. E aí, a gente não sabe por que em casa não fica igual no restaurante, né? Exatamente. Tomate. O bacon eu vou colocar em cima do queijo. Pelo amor de Deus! Eu que nem gosto de bacon, né? Olha isso! Esse aí é o meu, tá? Tá avisado! Ele fica aproximadamente de 3 a 4 minutos de cada lado. Depende do ponto que você quiser. Bem passado mesmo? Bem passado? A gente pode deixar ali, então, 5 minutos de cada lado. Se for o ponto, de 3 a 4 minutos. Isso aí vai do gosto pessoal de cada um. Até aí, tranquilo. É bem tranquilo. Nada que não dá pra ninguém fazer em casa. Até quem não cozinha direito, eu acho que dá pra fazer, né, gente? É bem de bom. Eu creio. Mas olha, tá aí o incentivo, viu? Pra ir pra cozinha, que faltava. A parte do ovo eu sei quebrar. Aí, já deu alguma coisa. Rapaz, eu tô ficando arrepiado com esse negócio, tô indo aí. A gente tá aqui decidindo a janta e eu já sei que vai ser hambúrguer. Gente, e tudo coisa que tem em casa, né? É verdade. É super fácil. Então, Lucas, eu vou pra lá, vou continuar preparando aí. Daqui a pouco a gente volta pra experimentar. Beleza? Valeu. Nossa, gente, como é que volta pro papo? Sinto informar que o lúpus está em segundo plano nesse momento. Mas volta, volta, volta pro lúpus. É bom que o lúpus é um assunto tão sério, né, que o hambúrguer deu uma... Deu uma quebrada, né? Deu uma quebrada no clima. Mas a gente volta porque realmente precisa se falar, né? Precisa se alertar e eu não sei, se normalmente as pessoas já descobrem quando já tá há muito tempo tratando uma coisa errada, por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento. O que que tá faltando pra gente saber detectar antes esses sinais de alerta? É, na verdade, você tem razão, né? Falta de informação, normalmente, no mínimo, uma pessoa procura uns 3, 4, 5 médicos antes de... Até conseguir o diagnóstico. Conseguiu o diagnóstico e às vezes demora até... Isso mesmo no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países europeus, nos países nórdicos, que tem a medicina mais especializada, né? E às vezes demora até alguns anos. Agora, associado a isso, o que dificulta também é que a doença também tem... é muito heterogênea, né? Tava até conversando com a Fábia no intervalo. Facilmente confundida com muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Não só a parte da pele, a parte cutânea, como a parte sistêmica, né? Inclusive doenças da nossa especialidade, da reumatologia, e doenças infecciosas. Ela falou muito bem de raceníase, que não só da parte da pele, a parte também articular também pode simular. Os altos de corpos que estão presentes no lúpus também estão presentes na raceníase. Então, existe essa dificuldade, né? E muitas vezes até o contrário. Você diagnostica lúpus em quem não tem lúpus, em quem tem raceníase, em quem tem alguma outra doença. Ai, Jesus, isso complica cada vez mais o que vocês vão falando. Mas olha só, tem uma coisa importante. É uma doença genética, né? Então, muitas das vezes, não chega a ser uma grande surpresa. Entende? Ele, no caso, você pode até complementar o que eu vou falar. Que muitas vezes, já tem um caso na família, de doença autoimune, né? Muitas das pessoas que não têm a doença, se fizerem determinados exames, vão detectar que tem uma tendência. Então, muitas das vezes, a pessoa já vai desconfiando também. Descobrindo essa tendência, tem como ir na contramão, assim, tentar controlar antes de se manifestar, enfim? Aí, não. Aí, na realidade, ela falou bem, realmente, eu concordo com a história de ter parentes, de ter uma doença genética, de ter algum caráter hereditário. E, realmente, existe a possibilidade, por exemplo, de irmão de paciente com lúpus, ter um exame positivo para lúpus e não ter a doença. Mas, ele pode desenvolver, você só vai ter que ficar mais alerta, mais vigilante para as características. Então, vai se preocupar mais com a lesão cutânea, com o quadro articular, vai valorizar mais do que se valorizaria em uma pessoa que não tem o exame, né? Beleza, vai lá. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu tenho a cantora Josiane, a gente estava conversando, é uma prima nossa. E ela passou por uma crise muito grave em relação ao lúpus. Eu acho que todo mundo acompanhou, né? Em oração, essa situação. É, ela, depois da cura dela, ela compartilhou muitas fotos, muitas imagens na internet. Se quem quiser buscar lá, é só ir lá em Josiane. E ela estava conversando comigo que ela tomou alguns remédios que a doutora que tratou ela, a pessoa que tratou ela, disse que ela poderia, as doses e os remédios poderiam deixá-la hipertensa, diabetes, problemas cardíacos. Eu queria saber, a respeito desse medicamento, dos cuidados que se deve ter com esse medicamento a se tomar, porque é um tratamento contínuo, como faz para que esse tratamento não acarrete outras enfermidades? Então, essa pergunta é muito boa e é muito complexa, né? Você está falando, certamente, dos corticosteroides, dos glicocorticoides, que são muito utilizados na nossa especialidade. Nessa doença, eles estão, um dos tratamentos principais. Só que, eles são um tratamento inicial e existem outros medicamentos que fazem com que nós possamos usar a menor dose possível de corticosteroide pelo menor tempo possível, que é essa sempre a regra. Eles podem aumentar a pressão, podem causar diabetes, podem causar osteoporose, podem causar catarata, podem causar glaucoma, podem aumentar o risco de infecção. Assim como todos os medicamentos têm efeitos colaterais, eu defendo os corticosteroides. Não, eles estão indicados, mas cada vez a gente sabe, nos congressos, as pesquisas todas mostram que nós devemos usar, logo mais cedo possível, outros medicamentos que são imunossupressores, que também têm seus problemas, mas que acabam tendo menos problema e fazem com que nós possamos diminuir a dose e até suspender o uso de corticoide. Legal. Isso é muito interessante. Agora, uma coisa que vocês não tocaram aqui, que a gente tem que falar, eu comecei a conversar com ela, é a importância dessa doença, e por isso que ela deve estar aqui também, no sexo feminino, né? É uma doença que é muito mais comum em mulher do que em homem. Por quê? Mulheres para um homem, provavelmente tem a ver com fatores hormonais, hormônio feminino, e sempre também. Não, na verdade também, tem a questão da testosterona exercer um fator de proteção. Então tem a falta... Não que homem não tenha, né? Tem a falta da proteção da testosterona, tem o excesso do risco do estrogênio, mais o estrogênio. E aí, essa doença é muito mais frequente em mulheres, principalmente na idade fértil. Quando a mulher entra na menopausa, não fica tão frequente, não fica tão mais frequente em mulher do que em homem. Chega a três, duas mulheres para um homem. Mesmo assim, ainda mais comum em mulher. E quando a mulher é engravida, a coisa complica ainda mais, porque é aí que o estrogênio sobe. Não pode. Não pode. Hoje em dia, antigamente se falava isso, eu cheguei a ver, já atendi pacientes que não engravidaram, que começaram com a doença há 30, 40 anos atrás, e elas foram orientadas a não engravidar. Hoje nós sabemos que pode engravidar, só que para engravidar você tem que... É uma gravidez de risco, e você só vai autorizar a paciente a engravidar no momento que ela está fora da atividade. Tem que lembrar que essa doença, ela flutua. Eu mesmo no consultório já tive uma paciente que teve duas gravidências muito bem, não teve nenhum problema. Mas é aquela paciente que tem um quadro mais tranquilo, que tem um quadro... Controlado, né? ...articular. E na hora que eu liberei para engravidar, ela já estava... Já era minha paciente há uns três, quatro anos. Eu posso engravidar? Eu falei, agora é a hora, se quiser, está agora. Aí engravidou, tudo bem. Agora, a doença às vezes piora com gravidez, a gente tem que saber disso. Para reforçar, é que você perguntou, uma pessoa que tem história na família, o que pode fazer? Se você já confirmou que pode vir a desenvolver, é fotoproteção, que a radiação ultravioleta há na forma de pele, na cutânea, é o principal desencadeante. Eu vou até mais longe, né? Na cutânea desencadeante, mas piora sistemicamente. Então, quando... Até eu recomendo, claro que eu estou preocupado também com a pele, não tanto quanto ela, mas quando eu recomendo que o paciente não se exponha ao sol, que não vá à praia, e isso é complicado. É, no país tropical. No Rio de Janeiro, eu amo praia, né? Fico imaginando... A pessoa pode ir à praia, mas tem que ir à praia à noite. Até no verão tem essas modas. Porque se vai à praia à noite, o problema é o sol. Mesmo com todas as proteções, de protossolar, de guarda-sol, não, não pode mesmo, nesse caso. Não pode, não pode porque pode piorar, não só a lesão cutânea, como a lesão renal, lesão hematológica, como o quadro neurológico. É, a fotoproteção, ela é uma filtragem, ela não bloqueia. Entendi, gente. Tá? Deixa eu, por favor, interromper vocês que já estão ali mesmo, tirando o esqueleto, chama o break, chama o break, mas aí a gente volta, a gente dá até muito bate-papo. Ainda tem muitas dúvidas, segura aí, bebe uma água, mas volta que ainda tem espaço feminino. Estamos de volta com o espaço feminino e quem tem me acompanhado no espaço feminino sabe que tem aí já uns quatro ou cinco programas que eu tenho mostrado para vocês. A gente fez o produto novo que a Boas Novas lançou agora, comemorando esses 24 anos, transmitindo Jesus. Ele é o primeiro musical team cristão do Brasil, o Cross, onde aí o que está sendo ensinado para os nossos adolescentes e crianças é valores trocados, homossexualidade, drogas, prostituição. Nós estamos aí investindo nessa população de maneira especial e ensinando o Bíblia. O Cross é Bíblia cantada e não somente Bíblia. A gente ensina os versículos e as referências. Nós já assistimos o capítulo 1, a faixa 1, 2, 3 e 4. E agora você vai dar uma olhadinha na faixa 5 do Cross. Olha aí. Lina, preciso te contar uma coisa terrível sobre o DJ Tempestade. Hum, eu já sei o que é. Hein? Como assim? A Bíblia diz que todo aquele que for adivinho... Não, Juba. Não é nada disso. Eu tive um sonho horrível essa noite. E nele... O DJ quer dominar a mente de todo mundo com a sua música incrível notizante. O que a gente vai fazer? A coisa é pior do que eu pensava. Olha todos esses garotos iguais ao Caco. Olha o Caco. Juba, eu tenho um plano pra ajudar o Caco. Tenho certeza que vai dar certo. Nós vamos esperar a igreja esvaziar e pegar ele de surpresa com uma música que significa muito pra ele. Mas como você sabe que vai dar certo? Ele já tocou a música do festival e não aconteceu nada. Nada que a gente tenha visto. A Bíblia não diz que a palavra de Deus nunca volta vazia? Então, eu tenho fé que no estúdio ele levou uma sementinha. E que essa música vai direto lá no coração dele fazer essa semente acordar. Porque é uma música que foi muito importante pra ele. E eu vou dar uma improvisada na guitarra e você segura lá na batera. Ok. Que Deus nos abençoe então. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E vou cair o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E vou cair o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E vou cair o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E vou cair o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E vou cair o enquanto está no freia god Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar Que vou praio, enquanto está perto Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar Que vou praio, enquanto está perto Buscai ao Senhor, 556, 556 Gente, esse é a Essa é a faixa 5, Isaías 556 Eu preciso dizer pra vocês que eu sou Nascida e criada No Evangelho, em lá evangélico E eu já ouvi muito corinho Muita música, mas eu Preciso dizer pra vocês que esse é o primeiro lugar Onde eu escuto Um corinho, mas não ensina só o versículo Ensina também a referência bíblica Isso eu acho muito importante Minha filha tem 4 anos, eu estou dizendo isso aqui todo dia Ela não sabe ler, ela não sabe escrever Mas ela sabe esse DVD de cabo a rabo Só tu perguntar pra ela, ela canta tudo Qualquer dia desse eu vou pedir Eu vou trazer um videozinho dela Pra mostrar pra vocês Se você se interessou por esse produto Olha, tem o DVD e tem o CD E gostaria de adquirir Os contatos estão aparecendo aí na sua tela Código 3132182550 Ou vendas Arroba onimusic.com.br Também tá no Youtube Youtube.com.br Crossband Isso aqui é uma parceria da Onc Filmes Criadores do Três Palavrinhas Com a Rede Boas Novas Vai abençoar sua vida Você que é mãe, você que é avó, você que é tia E do seu filho também Fica a dica aí do espaço feminino E voltando eu tive que interromper eles Porque o papo tava quente aqui Eu quero perguntar logo Já que a gente ainda Já tá no terceiro bloco, né De quatro O programa tá voando Então como Que vocês diagnosticam Já que se confunde com tanta coisa Aparece com outras coisas Como então vocês sabem Não, agora não é mais nada Realmente é lupus Então Eu vou falar da minha parte A dela é um pouquinho diferente, né A minha é um pouquinho mais complexa Porque envolve Todos os órgãos, né Todos os sistemas E o que a gente tem que pensar Nós temos que Primeiro É ver A parte epidemiológica, né Então eu falei do sexo feminino Falei da idade Então Você começa a pensar em medicina A gente tem que fazer isso, né Tem que sempre falar Mulher, idade, jovem Eliminação, né Não, não Pensar primeiro Nessa parte epidemiológica Eu digo Sexo Perfeito Idade História familiar Que ela lembrou bem E aí nós vamos juntando As características Então porque uma mulher Em idade jovem Com uns 20, 30 anos Tá com muita dor articular E tá com lesão na pele Se ela só tiver com dor articular O leque abre mais Se tiver lesão na pele Aí você vai restringindo Para outras doenças E junto com isso tudo Existem exames laboratoriais Um deles Não é tão específico Outro é mais específico E nós temos que tomar cuidado Que os exames laboratoriais Como eu falei Não são tão específicos E você pode ter Para complicar, né Ela falou, por exemplo De ranceníase e tuberculose Você pode ter tuberculose Com exame positivo para lupus Então você tem que também Descartar as outras doenças Você pode ter hepatite Com exame positivo para lupus Você pode ter hipotiroidismo Com exame positivo para lupus Então você tem que Conversar muito com o paciente Entender a história Realizar o exame físico Solicitar exames E descartar outras doenças O Colégio Americano de Aromatologia Já definiu critérios Que também são utilizados Para ajudar a fazer esse diagnóstico Na realidade são mais para classificação Mas nós acabamos utilizando Em 2010 ou 2012 Foi a última versão Que considera Várias dessas coisas Que a gente falou aqui As lesões cutâneas As alterações renais As alterações neurológicas E aí dependendo do número De alterações que você tem Em relação a essas coisas Essas características Que você define a doença O que é interessante Que eu quero chamar a atenção Que a renal é tão importante Que se você só tiver Uma biópsia renal Compatível com lupus Em um exame laboratorial Independente de ter Quadro cutâneo De ter alteração articular Você diagnostica a doença Ela estava falando Da parte cutânea Até conversar comigo Nos bastidores A parte cutânea É muito frequente Mais de 80% Que você falou Então Da forma cutânea A gente tem que destacar O polo positivo Que é o lupus crônico O discoide Essa é a que a gente mais vê Que são aquelas lesões Que mutilam um pouco Então o ator Cantor O Sil Ele teve esse tipo E aquelas cicatrizes Que ele tem no rosto A falta de cabelos Segundo ele Foram por causa Da forma crônica Que elas deixam Sequelas na pele Não nasce mais cabelo A cicatriz é definitiva Aí tem a forma subaguda Que tem 50% de chance De virar sistêmica Entendeu? Já essas lesões Que confunde com psoríase E tal Elas não deixam cicatrizes Mas são mais inchadas Essas coisas E depois aguda Que normalmente já é Lesão de pele Com problema sistêmico Aí já pega rim Pode pegar coração E normalmente dores articulares A academia americana De reumatologia Define para os dermatologistas Também O parâmetro Para a gente fechar Diagnóstico Então dos 11 Que envolvem Exames laboratoriais Sejam eles Exames de sangue Ou biópsia Exames Queixa muscular Artráusica Ou pele Desses 11 4 definem Mas foi como A gente falou aqui Tem lesões Que são tão características Por exemplo Um lupus crônico A pessoa começa Com ferida Dentro da orelha Porque pegou sol Entende? Aquela relação com sol É muito definitiva Nessa questão do diagnóstico Agora uma coisa Que a gente não pode Deixar de falar É que muitas vezes A gestante tem o bebê Que ele acaba Até uma determinada Faixa etária Não sei se até os 6 meses O bebezinho Desenvolvendo Desenvolvendo Apresentando Alterações laboratoriais Transitórias Herdadas da mãe Muitas vezes Ele não tem Mas existe O lupus neonatal Também Então a criança Também pode Nascer Que cada vez Mais confundam Sobre o lupus Cada vez Dá vontade De perguntar Mais coisas Você quer que a gente Confunda mais? Se quiser confundir Olha Que não é comum Não é comum Abrir Deixa eu perguntar Para vocês Pode ser uma pergunta Leiga Mas me surgiu Você falou sobre Fábia Lesões Que em alguns casos São permanentes Na pele E outras Que não são E essas alterações No rim No coração Elas podem ser Transitórias também Só por um tempo Enquanto não está Controlada a doença E depois Recuarem Ou elas são Definitivas? Eu vou começar Mas vou passar Para ele definir Essas lesões de pele Por exemplo O lupus crônico Que é o polo benigno Não impede De pular direto Para alteração sistêmica Tá? Assim como Subiagudo e agudo Agora As lesões Sistêmicas São realmente Controladas Pelo reumatologista Mas no caso Eles falaram até Do corticosteroide Foi falado aqui Dos outros medicamentos Que acabam realmente Controlando E em algum percentual Até retornando A função Do 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 órgão afetado Mas eu acho melhor Então ele pegar Essa parte Na realidade Todas essas Lesões Sistêmicas Tanto Renais Cardiovasculares Podem ser controladas E na maioria Das vezes São controladas São controladas Com medicação Até A gente tem que falar De um problema Que uma medicação Que era distribuída Pelo Estado Está em falta E as pessoas Estão Estão piorando muito O micofenolato É uma medicação Que é relativamente Cara Um tratamento Desses Daria 2, 3 mil reais Por mês Que para a maioria Da população Só com remédio É impossível E já está Quase um ano Em falta Então esses pacientes Estão tendo que usar Outras medicações Equivalentes Que eram mais antigas Que não são tão adequadas E aí essas lesões Por exemplo Renais Começam a retornar Esses pacientes A grande maioria Deles Tem que usar Medicação Para a vida toda Alguns Acabam entrando O que a gente Chama de remissão Eu mesmo tenho um caso De um paciente Que abriu Com a lesão cutânea Fez quadro articular Fez convulsão Fez arritmia Fez tudo Que tinha direito Fez lesão renal E 6 meses depois Entrou em remissão E eu acompanhei ela Mais de 10 anos Ela Na verdade Ela até nem quer Tomar remédio Eu fico até preocupado Que na verdade A gente deveria usar Um remedinho só Um remédio que a gente usa Também Que a gente não falou Muito de remédio Que é o antimalárico O remédio que é usado Para malária Ajuda muito a controlar A doença Tanto a parte cutânea Quanto a parte sistêmica Deixa eu interromper De novo Porque o nosso programa Já estamos quase Indo para o break De novo Mas eu queria falar Sobre tratamento Como é que se controla Como é que se trata Então o lúpus Então primeiro Essa parte aí De cuidados Gerais Então Lembrar que é uma doença Que altera muito A parte psicológica Psicológica da pessoa Então o ideal é que tenha Seja educado em relação A doença O paciente Essa parte Da exposição solar É muito importante Controle de peso Controle de alimentação Evitar Alimentos Evitar O bacon Que a gente estava falando Ainda bem que ela tem o lúpus Por que? Porque a própria medicação A gente falou Que ele até lembrou Causa por exemplo Hipertensão Então se você já tem Uma pessoa E a doença Como ela é imune Mas é autoimune Mas é inflamatória Então essa inflamação Significa também O maior risco de infarto De doença cardiovascular E aí A gente vai tratar Nós vamos usar O tratamento Direcionado Em relação ao problema Que a pessoa tem Então se tem mais problema Renal Por exemplo Usa-se muito Essas medicações Normalmente se começa Sempre com glicocorticoide Quase todo paciente Acaba usando Usa-se muito Antimalárico E dependendo Da gravidade A gente usa Medicação venosa A gente interna A gente pode fazer O próprio corticoide Que se faz Comprimido Pode fazer venoso também E para pele Você faz corticoide tópico Você usa Ela pode falar Mais do que O talidomida Que é uma substância Que foi muito utilizada Logo depois da segunda guerra E tem que ser usada Com muito controle Porque ela é teratogênica Muita coisa E aí também Falando de uma doença Autoimune É imunidade baixa Então vamos evitar Chuva Coisas que podem causar Imagino que Outras gripes Resfriadas Enfim A gente tem que ir para o break E a gente volta Voltamos E já estamos terminando O Espaço Feminino Eu não tenho mais tempo Para nada A não ser agradecer O Carlos e a Fábia Pela presença Agradecer Ministério no Santuário Rafael e Leonardo Muito obrigada Lucas Esse é o nosso Hambúrguer artesanal Muito obrigada Espero que vocês tenham curtido Por favor Procurem saber Cuidem Porque é uma doença Muito séria E a gente termina O Espaço Feminino aqui Um grande beijo Com a música Deus vai prover Tchau Aleluia Oh Deus Seja bem-vindo entre nós Nós cremos no Teu poder Jesus Nós cremos na última palavra Ele vai prover Quanto ao amanhã Não vou me preocupar Deus está no controle Ele vai me ajudar Ainda que tudo falte E a figueira não floresça Ou que os montes se abalem Eu só ergo a cabeça Sirvo ao Deus dos impossíveis Poderoso tudo faz E o que eu não puder O meu Deus é capaz Deus vai prover Deus vai prover Não sei de onde vem Mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso Com meu dia de amanhã Deus vai prover Deus vai prover